Música Vamos seguir galera, chamei o Zeppelin Não sei se ele vai parar aqui ou em algum outro lugar Tô louco mano E aí meus amigos Olá amigos, Martial Classics na área E hoje é dia de soma Somando cagaço, somando medo Somando susto, somando tudo E mais uma vez aqui com o nosso amigo Simon Não entendendo ainda o que eu sou Se eu sou um ciborgue, se eu sou já um robô Se eu tô numa realidade tipo Matrix Não sei Tem um bicho aí atrás de mim Aliás, vários né E nós estamos tentando chegar na Arca Que é o projeto pra sair fora do planeta Que caiu um cometa, cara No planeta, explodiu Tá num apocalipse violento e eu tô debaixo d'água Fazendo não sei o que Depois de um exame na cabeça Ele sofreu um acidente E por isso ele foi fazer esse exame E aí foi parar aqui Então não sei Por que cargas d'água Ele veio parar aqui E eu tô aqui agora tentando sair daqui também Falou que eu tenho que passar primeiro por Feta Depois chegar na Arca Então vamos lá Vamos continuar comigo Mandando um abraço aí pra galera Geral e acompanhe Mandando um abraço também aqui Especial Pras filhas do nosso amigo Ricardo Games Brasil Que falou aí Que tá acompanhando a série aí Valeu As duas aí Um abraço Do Marshall E acompanhe comigo os sustos aí Ah, e deixa um comentário aí também, galera Viu, Ricardo? Fala pra elas deixarem um comentário aí Isso aí é legal, cara A gente curte o comentário da galera Você também tá curtindo a série aí Deixe sempre seu comentário Vamos lá, então Ah, vamos ver o que nos espera agora Banheiro Lembrando, galera Jogar Soma Ou qualquer outro jogo de terror Tem que ser À noite Sozinho Com a luz apagada E um fone de ouvido Com um som legal Aí sim, mano Eu quero ver você jogar o negócio E falar assim Que não sente medo Que não sente Não dá susto Pô, cara Pera aí Deixa eu só dar uma Mais uma olhada Tinha um computador aqui Eu ainda não descobri O que que é esse Chupa-dedo aqui Ou chupa-mão Já começou no dedo Agora tá chupando a mão Daqui a pouco Vai pro braço Daqui a pouco Engole o cara Então eu não sei Qual o efeito Que ele tem Se eu tiro o efeito dele Ou se ele provoca Alguma coisa Em mim Ou então Nos inimigos Ainda não sei Se você descobriu Posta aí No seu comentário Galera Tô querendo saber E aí meu amiguinho Você é o único Que é meu amiguinho Tem um outro robô Lá na frente E que é aquilo ali Tem um outro robô Lá na frente O que que é isso aqui Ah, os Zepelinhos, mano Pera aí Expedições Falha Componentes Estrutura Grupo de pesquisa Não sei o que Teta Não especificado Para O que que foi isso Vai lá Eu tô vendo O computador aqui Dá licença Estado inativo Eco Tristar Zepelin 340 E o Zepelin 216 Opa Esse deu Uau Uau Tô comunicando Simon O que é você? Alan Você ouve Alan Mais uma vez Não respondendo Vale no motor Então é o Zepelin 216 Zepelin Seria um submarino Então Um dirigível Dentro da água Provavelmente Vê aqui Então Aquela Cabeça De Aquele abajur Lá Monstro abajur Não vier de novo Eu vou te falar Galera Passei um cagaço Do cão No vídeo Anterior Cara Nossa Brincadeira Mano O que é isso Aqui Dá Opa Ele pode abrir Valeu Esse é meu único Amiguinho Aí no jogo Quer dizer Teve a Catherine Tá vendo que eu tô com ela Aqui no Omnitu Ah Abriu aqui Pera aí Vê o que tem aqui Sorte que eu não vi Nem um tubarão Ainda Onde você vai Miniguin Como é que eu preciso De você Que que é isso Opa Tem um morto Aqui Deve ser Pra abrir a porta Ih Prateta Até agora Também não entendi Por que que ele tem Esse sexto sentido De escutar coisas Tocando as pessoas Ah sei lá mano O negócio tá muito louco Ele recupera a informação É feita É Não é feita É teta mesmo Falar teta Pra não ser teta de vaca Né Mas É assim mesmo Teta Alguma coisa aqui Só tinha esse camarada Aqui morto E mais nada Então Viri na última vez Bora O cara falou Que alguém injetou Alguma coisa Ah tem maluco Aí injetando Alguma coisa Nos outros E Tava morrendo Aí não sei quem Fugiu Num zeppelin Pra Pra teta E provavelmente Vou dar de cara Com esse cara Opa Outra aqui Esse aqui Não precisou não Meu amiguinho Já que não precisou Provavelmente Tem bicho Vai tirar a água Caramba O que que tem aqui Legal Eu acho Que isso aqui Opa Subi na Acho que eu tinha que ter isso aqui Caramba O que que aconteceu Aqui Mano Uns bicho Aqui Cara Tô louco Uns verme Mano Ainda tem jeito De pegar eles Com a mão Cara Sei lá Mano Será que eu vou ter que pegar Essa íngua Será que esse aqui Deve Tava dentro Das pessoas Oh Louco Que zoeira Olha o jogo De xadrez Aí É Deixa eu ver se vai jogar Xadrez Dessa vez Da outra vez Tá corrompido De novo Tem que mandar Prender esses caras Tá todo mundo Corrompido Ok Só tem jogo De xadrez Aqui Caramba Que isso É tão emocionante Ver O Uau Tomar O controle De delta A meio Ano Atrás Eu estaria Preocupado Já teria Mandado Goya E Wan Limparem O sangue Negro Das máquinas Agora Suas Superfícies Encrostradas Podem complementar Ou até mesmo Melhorar O que delta Era Esse Uau É a inteligência Artificial Que a mulher Falou que é tipo Um câncer Então ele é Por esse sangue Negro Que ele falou Lá Caramba Que isso A luz A luz está machucando Os meus olhos Está me dizendo Que não preciso Dessa carne Vítria Em meu crânio Para ver A salvação Ficarei feliz Em removê-los Não deixarei Que eu fusque Essa missão Divina E já começou A A ficar doido É só isso Dá pra ver Essas fotos Aqui Coitinho Só isso Não tem mais nada Aqui Meu reflexo No sangue Negro Do nosso sentinela Sussurra Preciso salvá-los Desse inferno Preciso deixá-los dormir Trancá-los Nos sonhos lúcidos Que tive Nada Com nada Bom Mais nada Vou sair Aqui Então Acabou Eu de volta Ai meu amiguinho Tá me Susto Mano Passou Susto Pode me ajudar Aqui Cara Que susto Que eu tomei Com essa porcaria Olha Uma escada Aqui Olha Parece uma roupa Daquela de realidade Virtual Sei lá Opa Ih Vamos ver o que aconteceu Aqui Come in Straski Can you hear me Theta Listen Acres Is headed For Theta Delta No audio Straski It's Como Rayby Acres Has gone Mad He's Dangerous Straski 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 I can try Sending I have pictures Ah Eu sei que tá iluminando aí Caramba Outro aqui Vamos lá Chupa dedo Tarado Chupa mão Tá bom né O que eu fiz Ó Que isso aqui Mano Ah As fotos Dela O cara Tava doido Caramba Mano O cara Tá derretendo O que que é isso De qualquer jeito Aqueles negócios ali Eles drenam energia Porque quando você tira Eles param de drenar energia E as coisas funcionam Aqui é onde eu tô Será Não 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 Ah tá aqui Lambda Tuteta Ah aqui ó Landing Plataforma Deve ser Esse lugar aqui Que eu tenho que chegar HQ Desceu Central Antena Então O problema É a minha posição Né Bom Vamos lá Vamos lá então Tô achando que isso aqui É alguma coisa pra chamar Os zepelins De repente Eu lembro que tinha um zepelin lá Que era duzentos e alguma coisa De repente É alguma coisa pra chamar Que a antena vai virando E na hora que falou lá Sem sinal Entendeu Vou tentar no amarelo E vou tentar ver 049 Isso Vai pra lá Vai falar bobagem Opa Esse ativou Oh beleza Tá vindo um 049 Beleza Esperar ele vir Vamos seguir galera Chamei o zepelin Não sei se ele vai Parar aqui Ou em algum outro lugar Tô louco mano Se não vier o bicho junto Né Deve me preparar Olha ele lá Vamos lá então A Caterina que vai entrar agora Vamos lá Caterina Faz alguma coisa Calma Calm down We're safe Oh It's really disconcerting Popping in and out of existence Like that Where are we now? Delta At least that's what you said Before the crash Oh right Of course Is this a zeppelin? Appropriately named You think it can get us to Thea? It's a cargo transport They use them for moving materials Between the sides Anything that's too big For the shuttles I'm sure it can carry us I see Why won't it work? Come on Oh the tool chip is bust Isn't that part of the Omnitool? Look who's been paying attention I have to deal with that back at Upsilon Then you know how it works We need to get a new tool chip And switch it Care to point me in the direction Of the closest tool chip storage? I think it would be easier To just take one from a robot What? Just knock a robot over the head And steal their chips? The toolbox over there Says it has a stun baton You could use that Come on I don't want to hurt anyone Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon We're just robots Oh, we're just robots Mais ou menos Ah, tá vendo? Caramba, véi Virou um FPS E agora? O que eu faço? Cara, eu não descobri Como é que faz Não sei se ele tira isso aí perto Quando estiver perto do robô Ele faz isso O cara morto aqui Gostando dessas tremidas não Olha lá Ah, eu não vou fazer isso com você, mano Cadê aquele outro robô doido? Cadê aquele malucão? Ah, ele fica sem a arma Ele só aponta Aqui, ó Esse aqui Esse aqui eu dou É isso aí Uá, ele largou Não dá pra pegar? Já acabou a bateria, pô? Ah, que zoeira Pois é, mano Eu não ia fazer escocê, né? Foi mal aí Pelo seu amiguinho Mas eu vou precisar do chip Ah, gravou E eu não gosto Quando grava assim É Sim, simon Não se engança, ok? Nós realmente precisamos do chip Nós estaríamos aqui Poder você fazer? Kill a robot assim? Eu também Eu sou um monstro Mas nesse caso Isso tinha que ser feito Ele estava falando Eu quero dizer, ele estava delusional Mas ele era sincero E aí, eu sou um hobo Bom, pelo menos que ele está falando Que é um robô mesmo Foi isso que eu pensei, galera Botão, que falou, né? Vamos lá Deve ver É possível que vai bater de novo Vai quebrar Toda vez que entra no transporte Tem que quebrar Tem que desviar o curso Tem que estourar Tem que arrebentar tudo Não, aí chega É doido Arma de choque já era, mano Podia usar ela como arma Para bater naqueles bichos lá Pelo menos afugentar Igual o Allen, né? A gente ser um completo É muito inútil no jogo também Eu te falar uma coisa Fazer o que, né? Tem que fugir Tem que seguir o script, né? Caramba, mano Não vendo nada aqui Tô louco, mano Descer quatro mil quilômetros Um abismo Com o que é? O que é? O que é? O que é? É claro que não somos humanos. Mas então como posso sentir como Simon? Como posso sentir como qualquer coisa? Quer dizer, tecnicamente eu não tenho os olhos, nem a boca. Cristo, isso é uma coisa estranha para pensar. Eu quero fazer sons. Eu ainda estou dizendo coisas. Você é claro. Ok, seu novo corpo provavelmente tem sensações similares com as que você tinha como humanos. E sua mente, apenas sabendo uma maneira de perceber o mundo, superimpose sua habilidade em cima de suas novas funções. Então, minha mente está escutando isso, pretendo que nada é diferente. Se não, você provavelmente não seria capaz de interagir com o mundo. E o estresse vai te matar ou te fazer você ir embora. Então, eu encontrei um bom balance entre consciência e ignorância. A verdadeira, eu não deveria pensar sobre isso, ou... Ou... Seus meus pensamentos realmente me fazem me cope? Ou eu tipo a balance de repente de ganhar algum insight e ir embora? Não me preocuparia. Eu não tenho nada de risco. Eu tenho real coisas para lidar com. Sabe-nos, lembra? Falando de que... Estamos terminando com Theta. Eu vou ejectar o Omnitul. Como sempre, não esqueça de me com você. Ah, Kath, antes de ir, O que você mencionou o artigo que você mencionou no escape? Aham, sim. O Warden Unit, o WoW. É a culpa da WoW que estamos assim? Eu quero dizer, parece que algo que uma AI irá fazer. Eu suponho que ele sete a bola em movimento. Mas não é direcionado com o propósito. É realmente complicado explicar como as máquinas pensam, Simon. Concentre-se em entrar no Theta, ok? Certo? Então, confirmou, galera. Eu sou realmente um robô. Eu quero meu corpo de volta! Eu não quero ser robô! Caramba, velho! Roubou, cara! Ah, não! Só faltava essa. Vou entrar em... Teta aqui e acabar com esse negócio. Nem teta tem mais! Acabou minhas tetas! Olha, teta... Cheguei em teta sem teta! Tá pra entender isso? Chegar em teta sem teta? Caramba, velho! Que que é isso aqui? Obrigada! Estrelia aí! Onde está o número dele? Blandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Straski, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Kumaraibi and the others? This is all we got. The guest is still at Delta. I can't do this on my own. Grab the other side. Straski, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. You see, Straski, I don't know what the name of the guy. He died. Those photos show that he was all with blood. That whole thing. The guy was crazy. Man, look at that kind of thing. This thing is so bad. Where am I going to? Probably I'll find out that this guy here, he's crazy. Wait, I'm already here? That's it, guys. Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Data field service technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned. Like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow. You're definitely not from Theta. Let me guess. Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon, so I can apologize. She always got into trouble with Strahlmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin. I'm not sure how to say this. What? This. This is. Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. See you later. Will do. Caramba, vel. Parece que ela falou que tem uma versão viva. Eu não entendi direito o que ela falou. Depois eu vou rever o vídeo pra me ver. Entender melhor, né? Mas ela falou que é uma versão viva de cada pessoa. Que, sei lá, será que dá pra voltar o que era? Ah, meu, eu vou ter que matar essa... Não sei se eu tenho que ficar tirando esses trem. Eu tenho que deixar esses robôs vivos, velho. Caramba, velho. E é um negócio esquisito. Então, eu vou atirar. Eu já tirei. Ela já era. Ela tava pensando que tava na arca, mas não tava, né? Eu não sei se eu tô ajudando ou se eu tô piorando a situação, né? Eu tô arrancando de todo mundo. Mas, sei lá, talvez é uma ilusão. Apesar disso, eu acho que é melhor. Sei lá. Ou talvez, tirando essa versão dela, a outra sobreviva. Sei lá, cara. Vamos ver o que vai acontecer durante o jogo, né? Talvez, a partir de agora, se eu encontrar mais um, eu deixo vivo pra ver se tem alguma diferença, né? De repente tem finais diferentes. Sei lá, cara. Vamos ver o que vai dar. Tá louco, mano. Que doideira. Não deu. Mordeu. Massa, cara. Vou sair da frente aqui, porque... Sei lá. Caramba, isso é alcatraz, aí. Caramba, que lugar sinistro. Galera, eu vou parar por aqui. Já deu que... Se não, o vídeo fica muito extenso. Eu espero que vocês tenham gostado mais dessa parte de soma. Muito mistério. Muita coisa maluca acontecendo. Né? Então... Continuem acompanhando conosco os vídeos, né? A gente vai estar fazendo os episódios exteriores. Vamos ver o que vai virar essa história. Se esse negócio de eu desligar esses robôs. O que está acontecendo. Sei lá, né? Vamos ver mais pra frente. Pelo menos, assim. Eu estou achando que eu estou ajudando eles, né? Eles estão numa ilusão ali. Estão no Matrix, né? Eu estou tirando eles do Matrix. Então... Eu acho. Mas vamos ver. Então... Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, não esquece, cara. Deixa o seu like aí pra ajudar no fortalecimento do canal e do vídeo. Ok? Valeu. Um abraço a todos aí. E até a próxima.